Gostaria de abordar aqui o tema magnésio. As pessoas estão perguntando, o senhor divulgou muito em seus vídeos que estão espalhados aí pela internet, a importância do magnésio. O que o senhor pode falar sobre o magnésio PA? Primeiro quero dizer que a maior autoridade magnésio no mundo, mora em Brasília, é o doutor Arnoldo Veloso, é o indivíduo que conhece profundamente o magnésio, tem o melhor livro de magnésio que eu conheço e todos que eu conheço. O magnésio participa de mais de 300 reações importantes no corpo, fundamentais. Por exemplo, o magnésio ajuda no processo de tratar pressão, ajuda no processo de tratar a ritmia do coração, ajuda no processo de insônia, ajuda no processo de prevenir espasmo coronariano, morte súbita, Uma pessoa, por exemplo, que faz sauna todo dia e tem mais de 50 anos de idade, cada vez que ela sua, ela elimina magnésio. Chega um dia que tem morte súbita. Eu ouvi falar de gente que faz sauna e morre na sauna. Tem morte súbita porque vem fazendo sauna. Sauna é excelente, mas quem faz sauna precisa tomar cuidado de fazer a suplementação com magnésio. Porque cada vez que você tem suor, cada vez que você sua, uma das coisas que você elimina no suor é magnésio. Quando a gente é jovem, um indivíduo de 20, 30 anos de idade, ele tem uma reserva de magnésio no osso. À medida que ele vai suando, o osso vai soltando magnésio e não tem problema cardíaco. Se ele já é de idade, tem mais de 50, 60, 70 anos, e ele faz sauna, e ele não faz suplementação com magnésio, ele não tem mais reserva de magnésio no osso para liberar, e ele tem um ataque cardíaco ventricular, fibrilação ventricular e morte. Então é ideal suplementar com magnésio, doutor Leio? É ideal suplementar com magnésio. Inclusive tem gente que faz isso anos e anos a fio. Ele pega o cloreto de magnésio, 33 gramas, coloca num litro e meio de água, coloca na geladeira, toma esses casos de tomar vodka, um, dois por dia, ou pode fazer a suplementação com cápsulas. Doutor Leio. Doutor Leio.